Fala meu amigo e fala minha amiga, Joe Caixeta na área. E nesse vídeo aqui eu vou te explicar passo a passo como identificar um produto vencedor. Mas muito, muito detalhado mesmo. O que um produto vencedor pode fazer? Pode mudar o seu negócio. Eu não sou uma pessoa muito de clichês, desses blá blá blá, frase pronta do mercado. Mas eu acho que a única frase do mercado que já existe há anos, desde que existe dropshipping no mundo, não é no Brasil, é que um produto pode mudar a sua vida. Isso é verdade. Um produto não vai te deixar milionário, rico pra caramba. Ele não vai, mas ele tem o poder de mudar a sua vida. O que eu quero dizer com isso? É começar a vender, entender que está vendendo e começar a criar uma operação lucrativa cada vez melhor. Beleza? Já gostou desse assunto? Soco no like aí. Quem me segue aí não é chupim. Pode ficar tranquilo, você não é chupim. Mas quem só assiste vídeo é chupim. Então tem um botão vermelho aí abaixo, vermelho aí abaixo. Vai lá, clica nele e seja feliz. Beleza? Mas antes de falar o que, como você identificar um produto vencedor, o que é esse negócio? O que é um produto vencedor? Produto vencedor existe mesmo? Eu sei que você está acostumado aí no mercado, ouvir que produto vencedor não existe, que é historinha, que é blá blá blá. Eu te falo uma coisa. Produto vencedor existe, mas existe mesmo. Mas existe com todas as minhas forças, eu falo que existe. Tem muita gente que diz que não existe por um conceito que eu vou falar já já. Mas tem muita gente que diz que não existe porque nunca achou na vida. Nunca minerou e nunca fez nada. Mas tem muita gente que fala que não existe pelo sentido de que você não pode confiar que a sua operação vai viver só de produto vencedor. Não. A sua operação tem que ter produto vencedor e tem que ter produto lucrativo. Tudo é um produto lucrativo. A única diferença é que o vencedor, você consegue ganhar mais dinheiro, que eu vou te explicar aqui passo a passo com números. Essa imagem aqui, que eu postei um tempo atrás, define exatamente o que é um produto vencedor. Ah, cacheta. Faz aquela vozinha assim. Ah, cacheta. Mas é tudo biquíni. Não, não é tudo biquíni aqui. Se eu estivesse numa live, eu ia perguntar para vocês aqui o que é esse biquíni aqui de crochê e o que é esse biquíni normal aqui. Beleza? Minha opinião. Eu não entendo muito disso daqui, né? Mas eu acredito que esse biquíni aqui é até melhor, mais bonito, do que esse biquíni de crochê. Beleza? Então, por que que esse biquíni de crochê é um produto vencedor? Beleza? E por que que esse aqui é um produto lucrativo? Coloca a hashtag... Como é que é o nome da guria lá? Acho que é Piton, né? Coloca a hashtag Piton, que é o nome da cobra lá. Por que que eu estou falando Piton? Porque teve uma doida lá, né? De boa. A guria, tipo, tudo que ela usava virava um produto vencedor. Aquela Jade do Big Brother. Beleza? E na loja da minha empresa, o que aconteceu? A gente já tinha esse biquíni cadastrado como outros modelos desse biquíni aqui também de crochê e esse daqui. Então, vamos supor, se esse produto aqui estava vendendo tudo por R$47, Quando a Jade usou, esse produto aqui se tornou um produto vencedor. Se tornou um produto de desejo. Beleza? Eu vou te mostrar isso aqui em números, tá? Enquanto esse aqui estava vendendo simplesmente normal. Mas esse aqui a mulherada queria porque era o biquíni da Jade. Ela queria se sentir uma celebridade. Já vamos falar mais sobre isso daí. Beleza? Continuando aqui. Então, qual que é a diferença básica entre produto vencedor e produto lucrativo? Já vou te adiantar uma coisa aqui. Tudo é produto lucrativo, tá? Lucrativo que dá lucro. É claro que tem produto que dá prejuízo. Mas, por exemplo, eu tenho uma capinha de celular para iPhone, tá? E eu tenho uma capinha de celular para iPhone que ela é totalmente anti-choque. Que nem essa aqui minha aqui, que é uma capinha normal de camelô. Minha mulher fala que é anti-diogo. Por quê? Porque já caiu do segundo andar, já caiu de cima do carro, já passei o carro em cima, já passei com moto em cima. Meu cachorro já mordeu e tudo. E tá aqui. E nunca quebrou meu telefone. Minha mulher fala que isso daqui é uma capinha anti-diogo. Então, seria um produto vencedor. Mas, se fosse uma capinha totalmente normal e desse dinheiro, seria somente um produto lucrativo. Mas, a diferença principal é essa daqui. Somente as margens de lucro, tá? Vou separar esses dois aqui. O que é uma margem de lucro, tá? Tô vendendo essa capinha aqui e ela é lucrativa. Um exemplo. A margem de lucro dela ali é 15,17%. Uma margem de lucro ali real do dropshipping. Ai, cacheta, é muito pouco pra ganhar dinheiro. Quanto que você acha que americanas ganham de margem? Quanto que você acha que o Submarina Polishop, eles têm margem baixíssimas de 7, 8, 9%, uma coisa assim absurda, entendeu? Tô sendo gente boa. Porque eu sei como esse grande aí que trabalha com margem de 5% e ganham dinheiro pra caramba e faltou milhões e milhões todos os meses. Entendeu? Então, não pense que margem, tá? Se você quiser uma margem maior, vai vender tóxico na esquina, entendeu? Esse tipo de coisa, beleza? Porque quem trabalha na internet, você trabalha com margens, tá? E uma margem de 15,17% é uma margem muito boa. Imagina se você vender um milhão por mês. Um milhão no gueto de pagamento. E você tem uma margem de 15%, é 150 mil reais no seu bolso. Entregando produto e pagando imposto, beleza? Isso aí é muito importante pra você falar. Mas, quem é o produto vencedor? Um produto vencedor, você consegue ter uma margem maior. Uma margem de 25%, 30%, 35%, entendeu? Por que você consegue uma margem maior? Por exemplo, o biquíni lá da Jade. Porque o biquíni continua sendo o mesmo valor pra pegar, mas quando ele se torna um produto vencedor, você consegue vender mais caro, tá? E além disso, que eu acho que é a principal característica do produto vencedor, é a possibilidade de escala, até mais do que margem de lucro. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar aqui de novo o exemplo do biquíni, só pra você entender. Quando a gente tava falando aqui da Jade, a margem de lucro, tá? Vamos lá, esse produto aqui é 47 reais, 47 reais. Tava vendendo os dois na loja lá. E o custo dele era, por exemplo, 15 reais pra pegar. Tô dando um exemplo, tá? Continua 15 reais. Quando ele se tornou um produto vencedor, se tornou um objeto de desejo, ele não estava mais 47 reais. Ele tava, por exemplo, 147 reais. Aí, em vez de ser um markup de 3, tava um markup de 6, de 8. Deu pra você entender o que é um produto vencedor? Ele continua pelo mesmo custo, mas você consegue ele vender muito mais caro. Isso aqui foi só um exemplo. Tem um monte de tipo de produto vencedor. Enquanto esse daqui é o lucrativo, ele continua sendo 15 reais pra pegar, mas o preço de venda dele continua sendo 47. E essa possibilidade de escala. Por exemplo, cara, toda mulher do Brasil cria um biquíni. Tudo bem, todas querem, mas elas vão procurar um biquíni bonito, um biquíni que veste bem, etc e tal. Esse tipo de coisa. Elas podem escolher esse daqui, mas tem um número ali, vamos dizer assim, finito. Um número limitado de pessoas que podem comprar, escolher vários tipos de biquíni. Agora, um produto vencedor? Não. A mulherada quer o biquíni da celebridade do Big Brother. Elas querem aquilo. Ou seja, a margem de escala é muito maior. Deu pra entender essa sacada aí? Então, foi isso daí. Essa aqui é a diferença básica entre os dois. Agora eu vou mostrar isso aqui pra você em números, tá? Isso daqui foi em novembro de 2021. Foi no mês ali da Black November. Tem dois produtos vencedores aqui e os produtos lucrativos, tá? Produto vencedor que a gente já estava vendendo ali no mês anterior e um pouquinho do anterior, que é mais ou menos isso. Isso aí é uma outra verdade do mercado. O produto vencedor, ele sobe e ele cai. Isso daí é fato, entendeu? Isso é normal com qualquer coisa na vida, beleza? Não vai pensar besteira, tá? Mas o produto vencedor, isso aí, ele tem um pico de vendas, vai subindo uma hora, ele vai cair. O que aconteceu aqui? Esse aqui foi o nosso mês mais forte. Nós fizemos aqui, desse produto aqui, 13.873 vendas. E vendas que realmente caíram no gueto de pagamento foi 9.873, quase 10 mil. Então foram gerados, ou seja, contando o boleto ali, contando o Pix gerado, e contando o cartão foi gerado 1 milhão e 700 mil. E foi pago 1 milhão e 200 mil. Tá ótima essa média aqui, tá ótima, ótima mesmo. Porém, presta atenção aqui numa parada aqui, ó. Isso daqui e o lucro pagando tudo, custo e produto, todas as taxas, etc e tal. Sobrou um lucro aqui de 414 mil reais com um ROI de 160, isso é ROI, tá? Isso não é margem, beleza? Com uma margem de lucro de 34%. Olha que margem de lucro foda, tá? Uma margem de lucro aqui de um produto vencedor. Uma margem muito maior. E pra gerar tudo isso daqui, foram gastos 257 mil pra gerar 1.218 de venda, beleza? Foi muito boas essas margens aqui, muito boas margens, preço de Gator, Checkout, etc, tudo aqui. Então agora vamos lá. Isso daqui é um produto vencedor, tá? Um exemplo ali, o biquíni da Jade. A gente vendeu tudo daquela mulher. Tudo que aquela mulher, cara, ela podia ficar, eu te juro, velho, não conheço a Jade Piton, não seguia ela, não sabia nem quem que era. Mas aquela mulher tinha que ficar no Big Brother pro resto da vida. Ela tinha que morar no Big Brother, cara. Além dela ganhar muito dinheiro, eu também ia ganhar muito dinheiro e muita gente. Agora vamos aqui ao produto lucrativo. O produto lucrativo foi isso daqui. Então foram lá pagos 331 mil, beleza? Foram gerados 525 mil. E olha aqui a diferença. Se você fizer as contas aqui, lá dos pedidos gerados, a porcentagem foi maior de pago, porque tinha produto vencedor no meio. Aqui, o que aconteceu aqui agora é que, ó. Foram gerados 525 mil e foram pagos 331 mil, beleza? Foi menos. Mas olha aqui o lucro, 50 mil, um ROE de 36, bem menor. Mas olha aqui a margem de lucro. Enquanto no produto lucrativo a margem de lucro é 15, no produto vencedor a margem de lucro foi 34. Um pouco mais que o dobro. Deu pra você entender qual que é a diferença, tá? E vendendo ali, e aqui só tá produto lucrativo praticamente, e os produtos vencedores morrendo aqui. O que eu quero dizer com isso? Que teve o pico e esse pico caiu, ok? Deu pra entender isso passo a passo? E calma aí que agora eu vou te explicar as características de produto. Eu só tava te explicando ali o que é um produto vencedor e um produto lucrativo. E depois eu vou te dar alguns exemplos ali, nós dando uma mineradinha aqui de leve, ok? Ah, e continuando aqui. Produto vencedor, olha aqui o CPA do produto vencedor, R$19 aqui. Mas não é isso que importa. O que importa é isso aqui, ó. Índice de resultado, 0,05. Ou seja, a cada mil pessoas que viu o anúncio, 0,5% foi lá e comprou. É uma ideia, só pra você ver. É com base na amostragem de anúncio, ok? Isso aqui é sempre com base na amostragem de anúncio. Eu errei um número aí, faz parte, mas é isso daí. 0,05% das pessoas que viram o anúncio, desculpa, 100 pessoas que viram, 0,5% comprou, beleza? E aqui no produto lucrativo, olha a diferença aqui. Apenas 0,01. E aí dá até pra fazer as contas lá de pedidos pagos e pedidos gerados pra você entender. Ou seja, o produto lucrativo, tudo é menor. Mas o produto lucrativo consegue manter a sua operação. Então é ideal que você tenha 100 produtos lucrativos ali. Ai, Caixeta, você vive de produto vencedor? Não, eu adoro produto, eu amo produto vencedor. Mas eu acho que 3, 4 por ano. Eu faço dropshipping desde 2017. Quando eu saí do mercado capsulado, eu vim pro mercado dropshipping. Desde 2017 é sempre a mesma coisa. Ô, já aconteceu de no mês achar 2 produtos vencedor? Já. Mas uma média de ano ali é 3, 4 produtos vencedores que eu acho no ano, tá? Eu acho produtos lucrativos, produtos muito lucrativos, mas produtos vencedores não é assim tão simples de encontrar. E o único jeito de achar é você tentando e você testando, tá? Falando nisso, eu tenho vídeo aqui no YouTube explicando passo a passo um monte de vídeo, cara. Todo ano eu faço vários vídeos sobre isso. Explicando como minerar um produto vencedor. Como minerar um produto lucrativo. Então, quais que são as características desse produto vencedor aí que são as mesmas características do produto lucrativo? Se você não sabe a diferença entre esses dois, com o que eu entendi lá, vou deixar um vídeo aqui no card que eu explico isso aí muito mais a fundo pra você. Então, vamos lá. Um produto vencedor ou um produto lucrativo, a principal coisa, na minha opinião, ele resolve uma dor. Ou ele aumenta o ego, ou ele aumenta o desejo e ele facilita o dia a dia. O biquíni lá da Jout, o que ele faz ali? Ele alimenta o ego. Ele não resolve nenhuma dor, nem facilita o dia a dia. O foco dele ali é alimentar o ego. Beleza? Então, vamos lá. Resolve uma dor clara. Eu coloquei isso aqui só porque é dor, dor mesmo. Vendi pra caramba esses dois produtos no passado. Mas não vai vender isso aqui. Isso aqui não é lucrativo nem vencedor. Isso aqui, se existe uma coisa saturada no mundo, é isso daqui. Mas vamos lá. Corretor de postura. Ele resolve uma dor clara. Você tem uma dor. Vou te dar um exemplo aqui. Quem me acompanha no YouTube, eu tenho até esse vídeo aqui explicando, acho que foi 2018. 2018, 2019, eu caí do cavalo, né? Tinha acabado de comprar uma égua, fazia pouco tempo, e tava saltando com ela, acabei eu fazendo merda, né? Joguei meu corpo pra frente, virei com a égua, quase matei a égua, que eu tinha pago uma fortuna nela, quase matei ela, cara. Ainda bem que eu não matei ela. Eu caí, caí em cima do pescoço aqui da clavícula, quebrei minha clavícula. Tem até um ossinho aqui da clavícula quebrada, até hoje. É o vivo fazendo merda. Mas tudo bem, né? Aí o que aconteceu? Eu fiquei mais ou menos uns 3, 4 meses sem montar. Foi bem tensa aquela época lá, entendeu? Eu tenho um monte de vídeo lá no Digital Ninjas, eu ainda com o negócio aqui com a Tipoia e tal, etc e tal. E minhas costas começaram a doer demais, 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 demais. E eu vendi muito corretor de postura. Aí eu falei com a minha mulher, né? Passei na farmácia e comprei um corretor de postura. Isso é uma característica. O produto vencedor, ele não pode ter em qualquer lugar, numa farmácia, no mercado, numa lojinha, no shopping. Ele não pode, não pode, não pode mesmo, entendeu? E eu comprei na farmácia, porque isso aqui tem em qualquer farmácia. Essa beleza aí... Ah, não, comprei duas vezes ainda. Na farmácia não era bom o suficiente, eu acabei comprando no Mercado Livre depois, que era o que eu queria, que era o maior, tipo esse daqui, e usei aquele negócio, porque eu queria resolver uma dor. Porque eu fiquei muito tempo sentado, minhas costas estavam doendo demais. E usei aquele negócio durante uns dois meses. Cara, que maravilha, velho. É um troço muito bom. Esse daqui, eu também tenho em casa, deve ter jogado fora, porque ele quebrou e a gente usou muito. E também vendi muito isso daqui. Tem muito produto que eu vendo, que eu compro. Ou acaba vindo, de devolução alguma coisa. Nesse caso aqui, foi de devolução, eu acabei ficando com ele em casa. E é muito bom. Ele resolve uma dor. Dor no pescoço. O produto é bom pra caramba. Fica fazendo massagem, que é muito, muito bom mesmo. Então, uma das coisas principais, um produto vencedor, característica, ele resolve uma dor. Uma dor que a pessoa tem. Ok? Outra parada. Ele alimenta o ego e os desejos das pessoas. Aquele biquíni lá da Jade, aquilo lá alimenta o ego. Totalmente alimenta o ego. O outro lá, o biquíni normal, ele facilita o dia a dia. Porque a mulher quer ir pra praia, quer ir pra piscina. Mas o da Jade, ele alimenta o ego, tá? Como aqui, uma bolsa da Prada. Com certeza falsifique, beleza? Esse produto aqui, que eu vendi também, tá? Que é um dos top do AliExpress de venda hoje. Isso daqui, ele faz o quê? Ele alimenta o ego da mulher. Ela fica com o cabelo liso, do jeito que ela quer. Ok? Isso daqui, é uma dor, desejo? Com certeza também. Por quê? Porque a mulher tem dor, porque ela quer ter o cabelo liso. Tem esse produto aqui, que eu vendi ele pra caramba. Um dia lá, eu tava lavando moto, eu tenho moto de motocross, né? Suja pra caramba de lama. E eu acabei comprando esse produto aí pra lavar minha moto. Que você coloca o sabãozinho ali. É uma maravilha. Minha mulher adora lavar o carro com esse negócio aqui. É uma maravilha. Isso aí facilita o dia a dia. E quando eu tava lá, eu falei, quer saber, eu vou vender esse negócio na internet. Vou gravar um vídeo. Gravei um vídeo, tem um monte de vídeo desse produto, tem venda fazendo ao vivo. É um produtinho simples, tá? Que você pega, sei lá, por 30 reais e vende ele por 90 reais. Ou ele tá 35 e você vende ele por 100 reais. Ok? É um produto muito baratinho, muito baratinho mesmo. E que ele resolve uma dor, claro. Ele ajuda a lavar, ele facilita o dia a dia. Esse aqui não é um produto de ego, tá? Porque você não vai ficar mostrando isso aí pras pessoas. A não ser que você queira mostrar o teu carro limpo, a tua moto limpa ou o teu cachorro limpo. Só falando aqui uma coisa, que tem gente que não sabe anunciar. Mas tem gente que não sabe, cara. Você tem que sempre anunciar pensando na pessoa do outro lado. Cara, tinha gente anunciando isso aqui, um monte de gente pegando aquele vídeo da AliExpress, o cara lavando o cavalo. Aí o cara colocava escrito lá em cima assim, lave o seu cavalo, deixa o seu cavalo brilhando. Cara, quem que tem cavalo, cara? É raro você, não eu porque eu tô nesse mundo, mas é raro você saber quem tem cavalo. Ninguém tem cavalo. Você tem que sempre fazer anúncio pensando na pessoa do outro lado, em quem vai receber esse anúncio. Ok? O que a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai minerar um pouquinho aqui pra você entender essas características aí de produto vencedor. Vou chegar aqui, vou abrir o Adminer, quem quiser que tem o link do Adminer na descrição. E o Adminer, eu falo que é uma das poucas ferramentas pra dropshipping que você tem que realmente pagar, porque é muito bom, é muito top mesmo, sério, é muito top. Vou clicar aqui em produtos, vou vir aqui nos produtos minerados, tá? Quer aprender como minerar? Tem um link aí no card explicando como minerar passo a passo. Ó, vou descer aqui, vou atualizar essa tela, isso aqui é os produtos minerados, tá? Que eu passo no meu feed do Facebook, vou fazer rápido aqui. Ó, isso daqui não considero produto vencedor nem produto lucrativo, agora eu venho aqui, ó, a câmera de segurança aqui não sei o que, isso daqui, ó, vamos lá, esse produtinho aqui, ele resolve uma dor, vou abrir ele aqui no Facebook, tá? Ele resolve uma dor? Com certeza, você monitorar a sua casa pra saber o que que tá acontecendo, ó lá, monitorar a sua casa pra saber o que tá acontecendo. Ele alimenta o ego? Não, mas ele facilita o dia a dia. Só uma coisa que eu achei esse anúncio aqui, que tem outras imagens, eu vendi esse produto pra caramba, que eu achei muito ruim, quem que tem ovelha? Cara, quem que tem horta? Beleza? Quem que tem isso? E o negócio japonês ali atrás, esse produto aqui tem outros vídeos, é só procurar no YouTube, ó, isso daí, um vídeo da casa e tal, e japonês, cara, para com esse negócio japonês, quem que tem ovelha, cabrito, sei lá, o que que é isso daí? Entendeu? O anúncio não está bom, pode estar vendendo, mas o anúncio não está bom, mas isso aqui é um produto com características lucrativas, ok? Para saber se é só vencedor, é só anunciando mesmo, tá? Esse daqui, ó, é um produto também, ele é uma sapatilha ali, bem confortável, isso aqui é um produto lucrativo que eu sei que eu vendi, vamos lá, vamos descendo aqui, ó, isso daqui, isso daqui é um produto vencedor e lucrativo, tá? Eu sei que isso daqui vende, por quê? Porque eu vendi isso daqui, o shorts, tá? O shorts, que é o shorts que muda de cor com água, eles foram lá e inventaram, não é na biblioteca, eles foram lá e inventaram o... o biquíni que faz a mesma coisa, você joga água e ele muda de cor, olha lá, olha que maravilha, olha que maravilha, gente, eu estou falando do biquíni, eu estou falando do produto, eu não estou falando que olha que maravilha assim, mas olha que maravilha, ok? Olha lá, olha lá, o negócio muda de cor e uma maravilha, beleza? Então vamos lá, isso ali é um produto que eu sei que esse produto vende, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, ó, isso daqui é um produto para criança, também é um produto lucrativo, ok? Olha aqui o estilo de anúncio, escrito em cima e embaixo, o que você aí te lembra, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui, daqui a pouco vai aparecer um produto top, 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 ó, isso daqui é um produto que eu vendi no passado, isso aqui é porque você coloca ali para as pessoas de mais idade você segurar no banheiro, tá bom? É um produto lucrativo, isso daqui, eu vendi todos os tipos de chapinhas que você imaginar na vida, tá bom? Isso aqui hoje em dia é um produto lucrativo, mas já foi um produto vencedor no começo aqui, esse outro aqui, olha aqui o que eu estou falando, velho, olha lá, o que isso aqui lembra? O que isso aqui lembra, galera? Abrir no Facebook, pelo amor de Deus, é só o que eu faço, eu vou deixar aqui no card aqui, ou lá, mas acho que é aqui, isso daqui é um anúncio nativo, gringo, gringo, um anúncio nativo gringo, e olha aqui, é o Jorge ali contando uma historinha, beleza? e não tem link aqui, totalmente nativo, ele não está vendendo nada, isso aqui é um anúncio nativo gringo, então vamos lá, o que ele está vendendo aqui, eu aqui não vou mostrar aqui, mas eu tenho um puta de um calo aqui, e quando eu tinha 17 anos, muito tempo atrás, entendeu? É uns tempos atrás, uns 20 anos atrás, o que aconteceu? Eu tenho um puta de um calo aqui, por quê? Porque eu jogava campeonato de Age of Empires no Brasil, em vários lugares, São Paulo, Paraná, interior, e eu fiz um puta de um calo aqui, para quem não sabe o que é Age of Empires, Age of Empires foi um jogo de estratégia da Microsoft, que durou anos, tesão para caralho, e acabou copiando, e fizeram o Aircraft depois, que você conhece e tal, mas era muito top, eu fiz um calo aqui, de tanto ficar ralando aqui, na minha época eu não tinha, não tinha o mouse em pé de fudidão, que nem isso daqui, entendeu? O que eu tinha? Eu ficava ralando na mesa ali, e eu fiz um puta de um calo, entendeu? Isso aqui é um produto vencedor, e um produto lucrativo, ele facilita o dia a dia totalmente, ok? Ele é o ego, tamanho é o ego, mas o principal, ele resolve uma dor, uma dor mesmo, uma dor latente, vamos ver aqui, só mais alguns aqui, tá? Vamos lá, produto vencedor, produto lucrativo, então, isso aqui é legal, todo o seu pet em casa, beleza? Isso aqui é legal, facilita o dia a dia, olha isso daqui, aquela bolsa que você coloca atrás do carro, e a gente de coisa, isso daí, o ego, mais ou menos, se você quiser que o teu carro fique bonitinho, meio assim, que tem gente que acha bonito, ele resolve uma dor, com certeza ele facilita o dia a dia, você está vendo uma simples navegada aqui no Adminer, eu estou te mostrando aqui vários produtos, olha esse aqui, esse aqui da Apple, por exemplo, eu tenho um Macbook, cara, isso é legal, eu até pensei em comprar isso aqui antigamente, vou até comprar esse negócio aqui, que é para você colocar no seu Macbook, e andar e parecer que você está com uma madeira, isso aqui é top, isso aqui é legal, e por aí você vai, tem anúncios gringos, anúncios em português, isso aqui, escova já vende demais, mas eles devem estar vendendo bem, porque eles estão anunciando isso aqui faz tempo, e por aí vai, isso daí que é a diferença de produto vencedor, característica de produto vencedor, produto lucrativo, olha isso daqui, macerador de pé, resolve uma dor clara, facilita o dia a dia, e por aí você vai, eu fico aqui, eu faço aqui em lives, faço mentoria no Digital Ninja, posso ficar horas e horas aqui, mostrando produtos, características de produtos vencedores e lucrativos, ai cacheta, eu quero só produto vencedor, não quero produto lucrativo, isso aí não existe, você tem que testar, aí você vai ver, a margem de lucro vai ser maior, porque o CPA vai ser menor, a sua possibilidade de escala vai ser muito maior, e você vai ganhar muito mais dinheiro, é assim que você descobre a diferença entre um produto vencedor e um produto lucrativo, me diz aí nos comentários, gostou desse vídeo? Soco no like, não seja chupim, deixa eu colocar uma hashtag para ver aqui, quem chegou aqui até o final, não chupim não, sei lá, coloca assim, coloca aí, hashtag produto vencedor, só para saber que você chegou aqui até o final, beleza galera, valeu aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.